E feliz por vencer, este mundo é o amor de Deus, uma força vai dar E feliz por vencer, este mundo é o amor de Deus, uma força vai dar E feliz por vencer, este mundo é o amor de Deus, uma força vai dar E feliz por vencer, este mundo é o amor de Deus E feliz por vencer, este mundo é o amor de Deus E feliz por vencer, este mundo é o amor de Deus E feliz por vencer